Olá galerinha, estou aqui para demonstrar um aplicativo que eu achei muito bacana e eu tenho no meu celular e garanto que o pessoal que se amarra em música, principalmente os DJs, vão gostar muito desse aplicativo porque é muito bom, para mim foi um dos melhores que eu já encontrei, entendeu? Eu vou fazer uma demonstração aqui e vou antes de tudo dizer que esse lado aqui, essas teclas aqui mais amareladas, aqui fica só os vocais, aqui no meio fica mais o instrumental da música e nessa parte aqui vermelha, essas aqui são as batidas das músicas, então eu vou partir logo para a ação que assim o pessoal vai entender melhor o aplicativo. Primeiro eu vou dar um play. Vou desligar aqui e começar do zero, tá? Pronto. Comecei aqui do zero porque na verdade estava selecionada ali uma batida e vou começar com o vocal. Esse vocal aqui dessa música eu acho muito bacana. Vamos lá. Aqui é o compasso, cada vez que ele chegar aqui no final, quando ele reiniciar ele já entra no que você escolheu. Vou meter a batida agora. Vou desligar a batida. Vocês perceberam que eu modifiquei a batida e modifiquei também o vocal, né? Vou meter um instrumental aqui no meio. Vou desligar o vocal. Outro vocal. Vou desligar o vocal. Vou desligar o vocal. Vou desligar o vocal. Essa aqui é bastante conhecida. Vamos lá. Nessa música do Sid Primes, ela tem um pouco também da batida e do instrumental. Mas eu vou meter uma outra batida pra acompanhar junto. Vamos lá ver. Viu? O vocal agora. O vocal agora. Doesn't really mean that I'm into you Hello, oh-oh-oh-oh I'm gonna stick around and get along with you Hello, oh-oh-oh-oh Doesn't really mean that I'm into you Hello, oh-oh-oh-oh All alone she moves Into a broken paradise Surrounded by the colored lights All alone she moves Into a paradise Without day and without night All alone she moves Into a broken paradise Surrounded by the colored lights All alone she moves Into a paradise Without day and without night And baby, I'm wasting All I wanna do is drive home to you Baby Baby All I wanna do is take you downtown And I'm necesit Pronto pessoal, aplicativo muito bacana. Quem quiser, é só me perguntar que eu vou passar para vocês aí o nome do aplicativo, tá? Ok, fique na paz.